Passar a espada e você vai pegá-la por trás. Nivinha, pode arrumar a pausa aí por enquanto. A Nivinha não conseguiu botar a pausa aqui na cana. Bem, caros amigos telespectadores, gostaria que vocês prestassem bastante atenção. A gente vai passar ela nesta posição, que é para que vocês vejam direitinho aí. E se a câmera capta direitinho, tá bom, Nivinha? Ei, perca. Como vocês viram, a gente trespassou esta lança pelo corpo do Edilson. Não fez nenhum pequeno sinal, como vocês podem observar. Como vocês podem observar, não fez nenhuma perfuração. E tá, é isso aí a mágica, tá prontinho, beleza? Obrigado. Tô bom, Nivinha.